Agora... Hoje é o dia ideal para continuar este, pois... Porque está a chover exatamente como está aqui no jogo. Está fixe. Ora bem, vai-se continuar hoje, já está um botãozinho mais relaxado e tal... Já pode ver o guás que vier, que já estou pronto para lhe dar na cabeça. Vai-se ver. O que é este? Mapa da casa dos hóspedes. Estou aqui, corredor, a porta está fechada. Vai-se ir ao banheiro, cara. A casa está a satisfazê-la, mas... Esta porta está fechada. Esta era aquela porta que tinha à mão partilha. Mapa, os gráficos estão brutais. O que é que se passa aqui? É para fazer qualquer coisa aqui? É... Primeiro escorros. E... 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 Será que eu devo abrir a porta? A luz não chega lá em baixo Está escuro, rapaz Ai, não consegue Não consegue, vou descer Olha, as portas são automáticas Tipo É para descer Mas o que é que vou lá em baixo fazer? Rapaz Boa escuro, rapaz Oi, oi, oi Estou ouvindo coisas Tipo, eu não vejo nada Rapaz, como é que és que eu deixo? Eu não vejo nada de lá em baixo Isto é tipo Terror gratuito Ah, vou baixar o mudazinho do som Vou apanhá-los que é gossos E por cima o guás está andando devagarinho Ih, está automático O que é isso, caralho? Holy shit Rapaz O que se passa aqui? O que é 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 O que é isso? Eu posso ouvir ela. Eu posso sentir ela clawing o caminho dentro de mim. Get out! Não! Deixe-me sozinha! Eu estou aqui. Eu mereço isso. Você está aqui? Olha a faca. Por acaso, dávamos jeito. Para me defender. Como está a minha vida? Tipo... Após que era aí no chão. Caralho! Após! Caralho! 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 Eu vou atacar ela. Eu vou matar ela. Estamos todos mortos aqui. Caralho! 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 Eu acabei por matá-lo De certeza Mas o teu fone não está a vir para dele Vou tendo a tua fone a beber Você realmente não deveria vir aqui Quem é isso? E o que está acontecendo? Meu nome é Zoe Deve ter uma forma de sair para o atico Vai lá Agora Oh f*** Está alguém aí Ela já não está Ok, já tenho machado Sempre há alguma coisa Está aberto E não sei se devo ver a cassete agora Aqui não vi a cassete Eu já sei o que vai acontecer na cassete Vai ser o demo Eu já posso ver Eu vou ver o que está na cassete Até pode ser que me surpreenda E não sei se é jogo de frente Eu tenho mesmo baixado o som porque senão eu apanho algo de cagasse 1 de junho de 2017 Ano passado Rapaz Fiz E como eu joguei isto no modo não VR E agora ver isto assim VR é fixe Eu não sei se é um cara a vocês olhou para a lúcia a balançar Ok? Não me senti Tipo What the hell? De novo? Não se preocupe se temos que fazer uma mudança Um novo plano Nós fazemos uma caminhada no interior primeiro E depois tiramos a intro E não sei se o pessoal sabe Mas no demo Que é nestas cassetes Havia fantasmas É bem difícil de encontrá-los Mas existe aí Existia um aqui ao pé do balúcio Que só é visto É tipo um frame Aparece tipo Aparece e desaparece Existe um aqui Existe um aqui atrás da porta Vamos lá Existe uma experiência completamente diferente Get out of the way It's like After you So Why are we in hell this time? Do you ever prep? What's the prep? Shitty house Spooky sounds Oh is it haunted? Procassos Procassos Fuck me How was it anchor you know? Weekend sub peep Not anchor What's that? Nothing What's the story Andre? Abandoned farmhouse Missing family Foul place inspected The usual Port of shoes Port of shoes Clancy Get a shot of this Let's make a great cutaway So uh Hillbilly Joe and his family go missing Not hillbillies The bakers Jack and Marguerite Baker And they were quiet Not backwards Lot of bad rumors About their son Lucas Bad seat apparently Ah shit I knew I shouldn't wear my good shoes Oh shit Glad I had my shots Tinha qualquer coisa aqui atrás Tinha qualquer coisa aqui atrás Tinha qualquer coisa aqui atrás Andre O que você acha? Andre? Andre? Andre! Clancy Vê onde o Andre foi? Yeah Ele desapareceu Nesta parte aqui Tem um fantasma Aqui nas passadas Não vê? Essa é a última vez Eu trabalho com esse cara Eu quero dizer Producers Eles vêm e vão Oh, mas um bom cameraman Como você Clancy Você seca com mim Rapaz, isto é bem escuro rapaz Não vejo nada Não? Boa em escuro Eu precisava de luzes mais fortes Para entrar aqui nesta casa O que foi isso? Você ouviu isso? Yeah Andre? O que é o que é isso? Rapaz, rapaz Isto faz rir Rapaz Rip Rapaz Rip Ah, não entrava aqui Andre, onde é você? Rapaz Mas É aqui que tu descobres Que é que pegar uma alavanca Clou No demo Ou eu jogar este TK7 Tu precisas de jogar este TK7 Estou a fazer planos de TK7 para tu entrares aqui Para tu saberes que este é portado Mas como tu saberes que o André tinha entrado por aí adentro Essa é a parte mais incrível Tipo se ele tivesse entrado por aqui adentro a gente não devia estar fechado, não devia estar aberto não Você primeiro Precisa de um ótimo shot de herói de mim, chegando na carreira Então... Você primeiro Não vou, e agora? Vai ter se quiseres Acabou tudo que sonho Aí eu vou Dá para ver ele daqui aí? Dá para ver ele daqui aí? Dá para ver ele daqui aí? Dá para ver... Ele acolou Já sabe esta parte, já sabe O que você vê? O que é isso? Ah, caralho isto é VR É uma sensação completamente profunda Rapaz Ah, agora é vídeo E não sei o que é que acontece ao gajo do cameraman Tipo ele morre, ele cai assim Um pouco estranho Tipo ele cai assim no chão, ok? E fica no chão Com muito onto Ok, volta para a reality For fuck's sake, e agora? E agora? E agora? Ah, pois Vai acontecer uma coisa Há uma coisa vai acontecer Há uma coisa vai acontecer Supostamente Ela disse que tinha que sair pelo outro lado Ouvir um barulho Vou gravar Gravar Vocês não estão a ver isto Está a gravar 75% 100% Eu tenho que E já não me lembro onde é que estava o fusível Falta um fusível E já não me lembro onde é que estava o fusível Eu preciso de um fusível para abrir as escadas E já não me lembro onde é que estava o fusível Esse é que estava num lugar boa escondido Tipo que não fazia sentido nenhum Ah já sei Já sei Já sei Será que consegue sair pela porta? Eu penso que não Já sei tem que abrir este Um Para desbloquear A outra cassete Ah não está aqui o fusível Então Ah no demo No demo tinha uma cassete aqui as tantas Quantas Oh 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 E vê ela passar para cima — Ah... — Pfff! puta-se caralho! devolvamos regar as costas! Você não conseguiu me machucar. Vem com esta bicha. Você não deveria ter feito isso! Vem com esta bicha. Vem com esta bicha! Agora, vamos ver como você se sente. Vem com esta bicha. Mas, me enganar. Eu vou te dar. Mas, eu vou ganhar. Eu prometo. Mas, me enganar tudo. Estás a brincar? Como a calma cortou a mão? E agora? E agora? E agora? Tinha aqui. O telefone era aqui. Ele era a pistola. Ok. Tudo bem. E a ponta com a cabeça. Queria que fosse com um ovo. Com um ovo. Com um ovo. Com um ovo. Foda-se. Eu não acredito que ela cortou uma mão. Não. Não estava à espera. Pensa que fosse mentira. Tipo. Não estava a espera. Foda-se. 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 Você está sempre me assistindo? Por quê? Você está me assistindo? E agora? Quer agarrar a motosserra? A motosserra da gente? Ah mas eu só tenho um braço, um mal. Eu só tenho duas munições. E agora? Ah caralho! Foda-se! Foda-se! Pena que isto foi invading. Devia de ser mesmo invading. Mas não estava à espera do que as magarrar por trás, rapaz. Um anjo está ficando feio. Está ficando uma coisa, rapaz, do Navel. Está macabro. Nem parece Resident Evil. O que? vale, vale. Vale. Eu vou gravar o vídeo por aqui então, vai dar um save game, tchau, que penso eu. Onde? Onde estou? Onde estou? Onde estou? É hora de dormir. Quem são vocês, gente? Onde está a vida? Onde está a vida? Eita, está bom. Dumb, um p**** não seria bom se eles lhe deram. Ai o caralho. Esse garoto tem que comer. Ele tem que ter seu suporte. Vem aqui, garoto. Vem aqui, garoto. Vem aqui, garoto. Não tem que comer, Jack. Ele não comerá. Eu fiz isso para ele. Você é um p****. Eu não acredito que ele é um p****. Ele não comerá. Isso deveria ser um espécieiro. Eu sou um garoto. O que é isso para pegar ele? Ei, caralho! Meu Deus. Meu Deus. Quero ver que ele seria um avião de novo. Quero ver rejeitá. Imaginem os p****s! Não se passa nada, que é que ele gaste, sem mim. Se passa nada, que é que ele gaste. Este é caixão, meu filho. Vem agora. Rapaz, que cena louca, rapaz. Este jogo está num nível tão macabro. Tão bizarro mesmo, uma cena louca da cabeça. Deixa-me apreciar bem isto. Já tenho má outra vez. Vou continuar, mas primeiro tenho que gravar o vídeo. Que é para não se perder. Só tenho até uma hora. E vim-nos para o próximo episódio. Ui, ele está vivo. Está vivo, rapaz. Conforme eu mexo, a sacana me mexe. Vê, 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 vê. Olha a cabeça dela a mexer conforme eu ando para cá e para lá. Vê, 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 vê. Sacana a mexer. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver essa senhora. Ela está com os olhos tipo... tipo cego. Está morta? Não está. Não está, não está. Está se mexendo. Deixa eu ver se é passar assim de um lado para o outro. Olha a cabeça dela a se mexer. Olha a cabeça dela a se mexer. Que cena. Estou sendo observado. Vai, fica-se assim. Fica-se assim com este banquete delicioso. Fica-se assim. Fica-se assim. Rápas. Fica-se assim. Fica-se assim. Fica-se assim. É que isto é mesmo um jogo de fãs. O que é isso? O que é isto? Fica assim só.